...forma diferente de cantar o fado. Vem ao Bota Fora, tinha de vir, o meu grande e queridíssimo amigo, companheiro de muitos anos de cantigas, de muitos anos de luta, de muitas horas muito bonitas e de muitas horas, algumas, bastante complicadas. É o Sr. Artur Garcia, para quem vai, a minha amizade, a minha gratidão e também a minha admiração pelo artista que ele não só foi, como também ainda hoje é. Muito obrigada, Artur, por ser quem és. Obrigada. Trago uma rosa vermelha em botão para te dar Quero encher-te os cabelos de sol e de luar Lisboa Lisboa é sempre mulher que nasce da travessa que leva à cabeça as ondas do mar Lisboa é sempre mulher que a minha apressada Lisboa e a saia travada prende-lhe o andar Lisboa eu sei que tu vais com os olhos sombrios beijar os navios que partem do cais Lisboa diga a quem disser tu és a aventura que um homem procura é sempre mulher Lisboa é sempre mulher que nasce da travessa que leva à cabeça as ondas do mar Lisboa é sempre mulher que a minha apressada e a saia travada prende-lhe o andar Lisboa em Lisboa eu sei que tu vais com os olhos sombrios beijar os navios que partem do cais Lisboa diga a quem disser tu és a aventura que um homem procura és sempre mulher é sempre mulher Sabes, eu tenho muito pouca coisa para te perguntar acho que já perguntámos imensas coisas sim, ao longo destes anos todos já falámos tudo já perguntámos tudo já conversámos tudo já não há nada para dizer quais queria só agradecer-te muito a tua amizade queria agradecer-te realmente o homem de espetáculo que tu és não, a amizade não é para se agradecer é para se dar espontaneamente acho que sim quando a gente gosta das pessoas como eu gosto de ti amizade olha, para quando um disco? sim, mano, não sei não sei há várias coisas em projeto talvez para breve eu não sei de qualquer maneira eu vou não vou acabar ainda sem gravar mas quem é que está a falar em acabar valha-me Deus isto é a ternura a ternura dos 50 como eu costumo dizer acho que a ternura dos 40 é bonita a ternura dos 50 já é outra coisa há um tempo que já passou e há um tempo que nós agarrámos todos da nossa geração com muita força com muita amizade com muita verdade com alguma saudade saudável eu penso que a saudade pode ser lavada é saudável não tenho muito mais para te dizer vou-te pedir outra cantiga com muito prazer mais uma cantiga obrigada por tudo muito obrigado ah que é tão bonita ah que é tão bonita em São Lisboa raia suprema dos alfacias daqueles de gema por tantos poetas vós-te cantar da Lisboa e dentre os melhores cesário verde pessoa sempre pintada em telas de artista de super star a super bairrista és meu poema de amor verdadeiro Lisboa de corpo inteiro hoje muda com traços antigos onde paravam teus velhos amigos estrelas de revista com um refrão popular sabiam fazer toda a cidade cantar hoje apareces mais livre e ousada tentas não ter saudades de nada mas certas coisas a gente perdoa a gente perdoa é Lisboa Amém.